Se você brigar novamente eu vou-me embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo No meu carro fujo de tudo, sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Música Todo mundo diz que eu tenho a vida de casa Eu sou playboy e não falo nada Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Música Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade E que eu sou bem sem minha vaidade Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Música Acontece que já não é o que estão falando Pois ninguém sabe que eu estou amando Pois ninguém sabe que eu estou amando Eu não presto mais, eu te amo 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 Eu não presto mais, eu te amo